No próximo mês de setembro, os cinemas brasileiros estarão apresentando em suas telas a vida e obra de um ilustre brasileiro, Divaldo Pereira Franco. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! É que tem uma senhora que lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina, bostalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Uma obra que dará oportunidade àqueles que assistirem de verificar uma vida dedicada exclusivamente ao próximo, sem outro móvel que não seja a caridade. Hoje, reconhecido mundialmente como um tribuna espírita que leva, através da sua fala, o consolo às pessoas que o assistem, mas ao mesmo tempo divulgando a doutrina espírita pelo mundo afora. É um embaixador da paz, reconhecido pela ONU. É também um homem que, ao longo da sua vida, pode nos dar a oportunidade de reconhecermos, através da sua vivência, princípios universais, como a comunicabilidade entre ambos os planos da vida, a imortalidade, a reencarnação, mas, sobretudo, a orientação da sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, que se faz muito presente durante o filme. Venha conosco. Dia 12 de setembro estará nas telas este filme, que nos fará alegres, mas, sobretudo, jubilosos por assistirmos vida e obra de um brasileiro ilustre, Divaldo Pereira França. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar.